Fala aí seus lidaaaaaaa Mano, só tô aqui no começo só pra dar um recadinho rápido Esse vídeo aqui tá um pouco diferente de todos que eu tô acostumado a trazer É um vídeo com vários cortes Na verdade eu queria fazer um vídeo sério, né? Porque tem muita gente aí que pede Só que aconteceu cada coisa Aí eu vi a ideia de trazer tipo uma nova série Que talvez pode virar, né? De eu ficar dando rage na porra do jogo Que eu fiquei puto Eu fiquei puto de verdade Mas muito puto mesmo Nossa, mano Mano, vocês assistem o vídeo até o final, mano Vocês vão ver Cada hora é uma putice diferente A gente tenta gravar E não dá nada certo Nunca dá nada certo Eu tô editando o vídeo que dá live pra vocês Tá aí pra vocês verem um vídeozinho rapidinho aí Só pra vocês verem como é que tá ficando Ainda falta muita coisa pra cortar Eu vou dividir ele em duas partes Porque tá muito grande Ele vai ser um vídeo editadinho Como todos os outros que eu tô acostumado a trazer aqui Diferente desse aqui Esse aqui eu considero como um vídeo extra na semana Mano, é o seguinte É só a gente começar a gravar Que dá merda Que a gente não joga bem Esse vídeo é prova disso No final Eu vou deixar um trecho Que a gente Quando a gente parou de gravar Eu não joguei bem, bem, bem Mas eu joguei bem Quando a gente parou de gravar A gente começou a ganhar as porra das partidas E o que que eu fiz? Eu salvei do Cher Igual esse vídeozinho que tá rolando aí Que vocês tão vendo Foi salvado do Cher também Vamos pro vídeo É nóis E desculpa a enrolação O vídeo tá bem diferente, tá gente? O próximo vai ser bem editadinho Beijo na bunda E fica com o vídeo Fui Mano, é capaz de eu jogar mal Porque agora eu tô jogando de... Com essa luz na minha cara E eu não vou jogar a mesma coisa Que eu tava jogando antes É, os caras ruxou É... Só ligar essas porras De gravar Que nós começamos a jogar bem Vamos lá Vou jogar com o operador Eu gostei de jogar agora Ô, nego Vou pegar um cara na faca, nego Se ele quebrar aqui onde que eu tô Vou pegar ele na faca Passou em cima de mim aqui, perto Hum, aqui do meu lado, hein? Ó, passaram reto, hein? Nem entraram aqui, véi Janelinha do caralho É, emocionei, emocionei Emocionei, emocionei Puta, que pariu, hein? Dois escudão enviado Da onde? Ah, Gius Qual é, Gius? Tem um escudão aqui, Gius Ah, Gius Porra, Gius Ah, véi Então, vá Eu tô falando, cara Tem uns escudão aqui, véi Ah, mano Na moral, hein? Olha o escudão ali Ah, meu Deus Ah Mandei mal, né, Igor? Oi, Igor Na moral, mandei mal, hein? Porra Ó, só começar a gravar, véi Vai tomar no cu Não dá pra gravar, não, véi Eu não vou gravar mais remunceição Se você gravar, não é, tá perdendo aí, né? Vou parar de gravar É a luz na minha cara, essa desgraça Só pode Oi? Vai tomar no cu, véi Vai tomar na porra do cu Desgraça de jogo Caralho, olha isso, véi É que tinha um fila da puta, véi Peguei dois, peguei dois Opa, tinha um terceiro Tomar no cu Tá vindo pelo mesmo lugar onde eu matei a Twitch, hein? Vou pegar um cara aqui, vou pegar um cara aqui Tá aí mesmo, hein? Vem cá Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Porra aí, miga Eu fui te ajudar, mano O desgraçado do Benji Roubou minha kill, véi O fila da puta do Benji Roubou minha kill, véi Mais um ali Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ainda bem que ele quitou Ainda bem que ele quitou, mano Nossa, eu ia matar esse fila da puta, véi Eu ia matar, véi Estrangular Vai tomar no cu, Benji Fila da puta Roda mal, hein Cara, eu dei um soco no cara Pra deitar o cara Pra me poder interrogar ele Só que o fila da puta vai Olha a Twitch rodando ali Ah, tá É especial Tô afim de jogar sério hoje Tô acertando até os drones de primeira Vocês tão vendo Porra, mas eles tão de tiro pra morrer Ah lá, os dois, hein No banheiro, aí, ó Ah, já sei, já sei Só tem esses dois? Opa, derrubei, derrubei, meu Deus Caralho, vem cá, desgraçado Vem cá, fila da puta Vai, fila da puta Que burro, véi Pô, desgraçado Ele vai roubar minha kill ainda Morri pra deixar eu viver Opa Foi cruzado, foi cruzado Ah, eu deitei O cara me pegou por trás Deitei na escada, tá, Gilson? Porra, Gilson Você dá molinha, Gilson Morra, deixou pro nível 9 de novo, Gilson Ai, Senhor Jesus Ô, meu Deus O que que esse cara tá caçando aí? Pelo amor de Deus, gente Esse cara me lembrou Lima, maluco É o último a morrer E fica aí andando pra lá e pra cá Nossa, você tá sendo muito estratégico aí, hein, filho Meu Deus do céu Meu Deus Moisés Não consegue, né? Mano, ele não sabe nem que jogo ele tá jogando Agora o pau vai quebrar Opa Gostou jogar estrategicamente Pai, não sabe pra que lado que ele vai Tá planejando uma bela estratégia aí pra entrar, pra penetrar A mesa de sinuca vai abrindo Ó, abriu o pixel fechadinho, maluco, cara Ó, ele vai quebrar os arames Vai entrar, ele vai entrar Ele vai entrar Dando nas costas Cara, nem teve tempo de encostar o dedinho no R2 Vocês perceberam que eu liguei a porra da gravação E a gente não ganhou nenhum até agora É verdade Vamos seguir ele, Gil Não, não vou matar, não Ele tá sendo muito estratégico, Gilson Olha, você vê Ele tá planejando ainda que ele vai botar uns Kepka Ele tá olhando até pras paredes Pra botar Kepka nas paredes Opa Ele tá fechando uns picos aqui Antes da partida começar Você tá ligado, né? Bolô Não, não Porra, Gilson Tá do mal, hein, Gilson Pra que você fez isso com o cara, Gilson? Fudei, cara Eu vou ficar vendo essa desgraça jogando 5 minutos Foi bala perdida, hein, gente O cara até saiu, mano Vão te detectar se continuar nessa zona Oi? Os inimigos estão protegendo o container Ixi, fudeu Fudeu muito Fudeu demais Não dá tempo não Dá não, dá não, dá não Já era Ah, bom Mano, é só começar a gravar É, é só começar a gravar Deve ficar aí com a gente e falar assim Esse cara joga mal pra caralho, maluco Meteu o pau nisso E do nada a gente vai ganhar dos malucos Tomara que eu jogue bem Tá faltando um nosso time Fudeu Vamos, mano Vou ficar a hora Só onde se mexer É, meu Que eu deito e levanto Não deita e não levanta Por quê? Eu deito e levanto A hora que eu fizer Você não paga minhas contas? Nossa, Gilson Vai ficar só nós dois aqui nessa porra daqui a pouco Ih, Gilson Só nós dois Olha lá, pudeu, hein, Nilson Ih, ranqueada Só eu, Gilson Ah, não Vamos ter que carregar, né, Gilson Opa Eu vou ficar positivo, eu acho Meu Deus do céu Que medo, véi Os caras entram de sacanagem, será, mano? Não é possível, véi Vamos andar nós dois, sim O desativador está seguro agora Vamos andar só nós dois, né, Gilson Cadê você, Gilson? Estou aqui na rua Ah, tá Olha o cara ruxando aí embaixo Caveira ruxou aqui, ó Pega ele Derrubei, derrubei Boa Ah, se os caras ficarem ruxando vai ser bom Sério, mano? Ah, na moral, vem cá Ó, nego, mas por quê? Eu dei uns tech nil antes de ele te matar Vou dar a volta por trás Nossa, um minuto e pouco É pior que eu ranqueado agora, fudeu O bom é que os caras estão ruxando, né? Pelo menos isso Para facilitar o bagulho Eu odeio quando isso acontece É que eu estou com o drone lá Falta três Ela está indo para trás, vindo Opa, aí o medo dela vir aqui Estou escutando ela, que merda Olha ali Vai ela aí, viu? Aham Vai de boa, vai de boa Ela está aqui, ó Deixa eu dar uma dronada aqui Entra nessa falinha Calma aí, calma aí Filho da puta, está ali Dez segundos Dá para plantar aqui? Não Aí embaixo Planta, planta, planta Planta aí, Igor Não, Igor Oi, soltou Ele soltou, nego Mas não era aí, né? Você sabe Era lá dentro Não dá para plantar ali, não? Ih, mano Mandou mal, hein? Era para nós ganhar, hein? Ah, não sei ganhar, velho Porra, mas ninguém vai entrar, não, nego Vai ficar só nós dois Nossa, fudão muito Entrou, fudão Boa, boa, boa Boa, boa, boa Nossa, nego Acertei ele, velho 2x5 vai ser do caralho, hein, filho Será que a gente consegue virar isso? Difícil, hein? Ainda resta um agente aliado Vivo Um choque Caralho Opa 2x5 Foi 2x2 Foi 2x2 Tô na merda Tá vendo que tu dá um Opa, calma Tá vendo aí, teu? Vi Tá baixo Tá baixo, tá baixo Foda-se Ele já tá ali a fé Uhum, tô vendo Não dá não Foda-se, cagamos Pelo menos a gente mitou no meio de um monte de gente Mara que essa ninguém caia, né? E não deixa a gente sozinho Uhum Hi hihi Olá, Marilene Tô montставля Opa, opa, opa 5 segundos Tá quebrando o meio Nossa senhora Nunca critiquei o cara, nego Nunca critiquei Mano, não gosto de ficar assistindo gente lerda assim, véi Nossa senhora Só vem, só vem, só vem Vou interrogar, vou interrogar, vou interrogar Vai, tá, tem tudo aqui Quer ajuda aí? Foi, dá calma Eu fiquei tão puto porque eu fiz isso aqui, nego Tão puto que eu deixei quieto Nossa, vai tomar no meu cu, véi Que que eu fiz, véi Se eu tivesse dado dois tiros nela, ela caía Mas o trouxa aqui quer dar uma porrada Sabia, sabia Tá bom, filhão Ih, mano, o cara plantou sozinho lá, mano Como é que esse cara fez isso, véi? Eu quero até ver Ele varou uma parede que não é varada Não é varável Eu vou até fazer o teste Vou lá em cima fazer o teste Nossa, na moral Dá só o Hulk aí Ah, vara sim Porra, que merda, cara Nossa, mas foi uma puta cagada que esse cara deu, hein Véi, que vontade de pular lá fora, véi Os cara tá tudo lá fora Tomou, seu trouxa Toma, seu trouxa Esse aqui foi cagado, eu admito Nossa, eu tinha derrubado o cara, eu não tinha visto, véi Eu sou esenheiro e não médico Ah, vai tomar no cu Eita, perdemos Clemore Morreu Clemore Burro, cego Burro demais Foda-se Foda-se Posso gravar mais não Gravada nisso Nossa Gente, a gente se perde A gente tava ganhando todas Antes de gravar, cara Começou a gravar, perdemos todas Estou falando Estou falando pra você Que é só parar de gravar Tá Barulho Eu vou te ajudar O nego Chegou Estou falando Que é só parar de gravar Vou salvar no chat Só de sacanagem Eu vou te ajudar